A Nintendo falou de forma clara e oficial que o próximo console, o sucessor do Nintendo Switch, vai ter sim a retrocompatibilidade e vai continuar com o serviço do Nintendo Switch Online. O próprio presidente da Nintendo, o Shuntaro Furukawa, foi às redes sociais para falar oficialmente dessa retrocompatibilidade e garantir que novas informações do sucessor vão chegar em breve. E o último relatório fiscal da Nintendo citou o Brasil, com uma foto da BGS e um destaque para o crescimento do nosso mercado por conta da localização dos jogos. Esse relatório também trouxe várias informações interessantes, como o número de vendas dos softwares e também a relação de venda dos principais jogos da franquia, a comparação de vendas de jogos 30 Party com First Party e muitas outras informações legais que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você é do time digital, aproveita e acessa o site reidoscones.com.br Esse é o melhor site da internet para comprar jogos digitais, gift cards e gemas. Ele tem uma variedade incrível de produtos disponíveis, desde muitos jogos mobiles, até Playstation, Xbox e Nintendo UB. Nele você consegue comprar com segurança e pode até parcelar as suas compras, inclusive ganha cashback. Agora, se você é do time físico, não deixe de acessar o site nintendobarato.com.br. Nesse site você vai encontrar as melhores ofertas de produtos físicos, como jogos, consoles, acessórios, micro SD e muito mais. O site tem uma curadoria humana que atualiza de hora em hora para garantir que você tenha sempre a melhor oferta. O link dos parceiros do canal está aqui na descrição. Vamos começar por esse tweet, no perfil oficial da Nintendo japonesa, que é a matriz, né? E aí o próprio Furukawa usou o perfil oficial para poder falar com o mundo inteiro. E aí o Furukawa falou, esse é o Furukawa, no briefing de política de gerenciamento de hoje, anunciamos que o sucessor do Nintendo Switch será capaz de produzir softwares para o Nintendo Switch. Além disso, o Nintendo Switch Online continuará disponível nos modelos sucessores. Informações detalhadas sobre esses modelos sucessores, incluindo compatibilidade com o Nintendo Switch, serão anunciados posteriormente. Olha como é que isso aqui é importante. Primeiro ele falou que o sucessor do Nintendo Switch vai ser capaz de produzir os softwares do Nintendo Switch atual. Então, comprando o novo Nintendo Switch, a gente vai poder reaproveitar os jogos. E quando ele fala software, ele está falando de jogos digitais e físicos, né? Todos os softwares lançados por Nintendo Switch. Não dá para saber ainda se são todos os softwares lançados por Nintendo Switch, mas a retrocompatibilidade vai existir. Além disso, o serviço de assinatura, que a gente já paga agora, né, vai servir para o próximo console, o Nintendo Switch Online. E na minha cabeça não faz sentido nenhum um console ter o Nintendo Switch Online e não se chamar Nintendo Switch. Você vai ter um console que se chama, sei lá, Super New Nintendo, e aí ele tem um sistema chamado Nintendo Switch Online, como assinatura. Não faz o menor sentido. Dá a entender que vai ter Nintendo Switch no nome ali do próximo console. Não faz sentido isso. E aí, além dessa postagem, né, no Twitter da Nintendo, foi divulgado também um relatório com os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024. Que inclui também as previsões para o fechamento fiscal que vai acontecer em março de 2025. E aí, uma das coisas que mais deu o que falar nesse relatório foi essa parte aqui, ó. Tem uma postagem aqui do DigPlay, ó, destacando que o Brasil foi citado na apresentação da Nintendo Japão. Aqui ele falou, pra você que fala que a Nintendo não tá nem aí pro Brasil, chupa essa manga. Ela colocou uma imagem da BGS 2024 em uma apresentação oficial para os investidores na reunião do Japão. E ainda falou que o suporte a português nos jogos aumentou as vendas. Tem essa imagem aqui com família jogando e os principais eventos da Nintendo pelo mundo. E a BGS 2024 aqui no cantinho. Isso aqui é muito importante, ó. E aí, se você não acredita, eu vou deixar esse relatório, o link desse relatório pra você aqui na descrição. Mas é exatamente nessa parte aqui, ó. Eu peguei essa partezinha aqui e traduzi pra ficar melhor pra gente. E é o seguinte, ó. Muitos mais títulos originais do Nintendo Switch estão agora disponíveis em línguas como o chinês tradicional e simplificado. E bem como o português. Esse suporte linguístico adicional em mercados em crescimento permite que os consumidores possam desfrutar de títulos anteriormente dificultados pelas barreiras linguísticas. Além do suporte ampliado ao idioma, trabalhamos em uma série de iniciativas para gerar maior interesse entre os consumidores nas regiões como Ásia, América Central e América do Sul. Isso também inclui a implantação do Nintendo eShop, apoiando varejistas a oferecer ambientes de compra atraentes. Então, por mais que você não goste muito da Nintendo, você tem que admitir que ela tá fazendo dever de casa, né? A Nintendo tá presente nos principais eventos dentro do Brasil, onde muitas empresas como Sony e Microsoft não estão dando as caras. A BGS é um desses eventos. E fora vários eventos que acontecem em shopping, né? Vários eventos da Nintendo. A Nintendo tá colocando mais jogos na prateleira. Tem jogos chegando day on, jogos que estão chegando localizados. A gente teve um Zelda localizado e agora vai ter um RPG. O Mario & Luigi Brothership chegando em português do Brasil também. E a gente chegou ao ponto agora da Nintendo usar esses dados num relatório fiscal no Japão. Isso é muito importante, cara. É muito legal ver essa fase da Nintendo e esse relacionamento com o consumidor. Fora que na Nintendo eShop tem várias promoções diretas, não só de First Party, né? Algo que não acontecia. Os jogos a gente consegue achar com 30% de desconto os principais da Nintendo. Inclusive tá vindo outra Cyber Deals aí com vários jogos da Nintendo na faixa de R$200. Muita coisa que a gente cobrou da Nintendo durante muito tempo tá de fato acontecendo agora. Inclusive esses dados de relação de vendas das IP próprias da Nintendo e 30 parties, né? Os jogos de outras desenvolvedoras também foi divulgado. E aí aqui, esse aqui é um gráfico bem interessante. Tá vendo? Que mostra que, aqui ó, os cinzas são os softwares da Nintendo e o verdinho são os softwares de publishers, né? São 30 parties. Você consegue ver que existe uma diferença que não é mais tão absurda quanto nos outros consoles da Nintendo que só vendia jogo exclusivo, né? Que só vendia jogo feito pela própria Nintendo. E aqui a gente tem um balançamento muito bom dos jogos. Então isso é uma relação que a Nintendo conseguiu construir aí pra que os jogos third party pudessem chegar ao Nintendo Switch e que eles também pudessem ser bem vendidos assim como os jogos first party, né? Isso mostra um amadurecimento que a Nintendo teve, principalmente na janela de lançamento dos jogos, no marketing, na forma de divulgar esses jogos, na Nintendo eShop mesmo, né? Com destaques comerciais e coisas desse tipo. Aqui no relatório também fala aqui da força, né? Que a Nintendo ganhou com publishers populares. Então a gente vê agora aqui, ó, Bandai Namco, Atlus, EA, From Software, Capcom, Epic Games, Sega, THQ, Microsoft, Square Enix, Level 5, Ubisoft, Warner, Konami, muitas desenvolvedoras third party que apoiam o Nintendo Switch, que lançaram ótimos jogos pro console e que provavelmente vão lançar muitos dos seus jogos já no primeiro ano do Nintendo Switch 2, né? No sucessor do Switch. Tem aqui, inclusive, a From Software. Já tá rolando rumor que chega a Elder Ring aí pro Nintendo Switch 2 no lançamento e coisas desse tipo. Mostra aqui o forte trabalho que a Nintendo fez com as desenvolvedoras indies também, né? O apoio que ela deu com os Indie Worlds, as apresentações da Nintendo voltadas apenas pra jogos indies. E aqui uma das partes mais interessantes desse relatório, que é o número de vendas, o volume de títulos de vendas das principais franquias da Nintendo. Por exemplo, o Mario Odyssey, né? A série 3D do Mario aqui é destacada como vendendo 42 milhões de unidades. O Mario Kart 8 Deluxe alcançou a marca de 64 milhões de unidades. Os jogos 2D do Mario, 41 milhões de unidades. E as franquias como o Mario Party aí chegaram a marca de 34 milhões de unidades. Gente, é muita coisa. Cês tem noção que Mario Kart 8 Deluxe é o jogo de corrida mais vendido de todos os tempos? E que vai ser bem difícil de bater esse número. 64 milhões de unidades. E além disso, mostra também um crescimento significativo em outras franquias da Nintendo. Olha só, Animal Crossing vendeu 46 milhões de unidades. O Smash Bros. Ultimate vendeu 35 milhões. Os jogos de Zelda venderam 53 milhões de unidades. E Splatoon teve um crescimento absurdo com dois jogos no Nintendo Switch vendendo 26 milhões de unidades. Pokémon nem se fala, né? Chegou a marca de 99 milhões de unidades. Isso é uma franquia que tá vendendo quase 100 milhões de unidades. Com o lançamento de Pokémon Legend ZA, com certeza vai bater essa marca de mais de 100 milhões de unidades vendidas no Nintendo Switch. É uma franquia que sempre foi lucrativa, né? Mas agora mais do que nunca. Eu só espero que o próximo jogo de Pokémon chegue em português do Brasil. E que não venha todo zoado aqui em ZFPS. Porque, pô, a gente vai bater 100 milhões de unidades vendidas no Nintendo Switch de jogos de Pokémon, né? Tá na hora de fazer um negócio decente. E essa parte aqui também é muito interessante, que mostra o crescimento das franquias da Nintendo. Esse gráfico mostra aqui as vendas dessa franquia juntando jogos de Wii U e de Nintendo 3DS. E de vermelho são as vendas no Nintendo Switch. Então aqui, Pikmin vendeu 1.78 milhões de unidades juntando Wii U e 3DS. Mas o mais impressionante de todos é o Xenoblade Clonicles, que tinha vendido 1.41 milhões de unidades juntando o Xenoblade Clonicles X e o Xenoblade Clonicles 3D, que foi lançado pro New 3DS. E aí, em comparativo com os títulos lançados por Nintendo Switch, a diferença é absurda. Mesmo sem as vendas do Xenoblade Clonicles X e Definitive Edition, que vai chegar só em março de 2025, a franquia vendeu 7.17 milhões de unidades. Fora que, definitivamente, o Nintendo Switch é a casa de Xenoblade, né? Todos os jogos de Xenoblade vão estar reunidos no Nintendo Switch. E eles falaram no relatório também sobre o que não é exatamente jogos, mas o que envolve as franquias e a história da Nintendo. Tem aqui um destaque pro filme do Mario, que foi lançado em 2023. Falando do próximo filme, a continuação que chega em 2026, e o filme de Zelda, que tá em desenvolvimento, e que deve chegar aí antes de 2030, já que tá em 2020X aqui, né? Tipo o jogo do Mega Man. Então aqui tá 2020X, e se é 2020X, chega antes de 2030. E muitas outras informações interessantes, né? Também falaram sobre o Super Nintendo World. As lojas oficiais que foram expandidas, né? Nesse ano. O Museu da Nintendo. Foi um ano, assim, com muita coisa da Nintendo. A Nintendo teve várias atividades esse ano. Eu vou deixar pra vocês na descrição o link, pra que vocês possam ver com calma. Mas eu acho que o que mais pegou aqui foi o fato de que a gente, sim, vai ter uma retrocompatibilidade no Nintendo Switch. Isso é muito importante. Que o serviço do Nintendo Switch Online, que acaba de ser expandido aí com o Nintendo Music, é que toda hora chega uma coisa nova pra poder convencer a gente a usar o Nintendo Switch Online. Tá expandido ainda mais. Inclusive, esse relatório fala aqui que tem mais de 34 milhões de membros assinando o Nintendo Switch Online, que é um número muito expressivo. E agora, mais do que nunca, a gente tem motivo pra continuar assinando o Nintendo Switch Online e esperar por mudanças, né? E quem sabe também, muito provavelmente, um conteúdo exclusivo dessa assinatura no novo console. Pode ser que a gente receba aí GameCube, né? E outras formas de benefícios pros assinantes do Nintendo Switch Online no próximo console. Você gostou do vídeo? Lembra de deixar um like aí no nosso vídeo de notícia. Deixe o seu comentário também sobre tudo isso. Ficou animado com a ideia de ter retrocompatibilidade no Nintendo Switch 2, no sucessor? Gostou da ideia da Nintendo migrar pela primeira vez o seu serviço de assinatura ali, ó, o ambiente digital, pro próximo console? Isso é interessante pra vocês. Eu gostei muito. O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 E aí